Fala pessoal, aqui é Vinícius Samba e hoje estou trazendo aqui uma notícia para vocês, além desse começo dessa série. Sim, é o começo de uma segunda série aqui no canal, porém as séries agora vão estar no formato de live para vídeos, porque agora eu não vou gravar vídeos dessas séries, eu vou começar a transmitir tudo em live e depois só editar e jogar no canal. Se você quiser acompanhar ao vivo, é só visitar mixer.com barra Vinícius Samba e twitch.tv barra Vinícius Samba 10. Castelvane, tu quer que eu jogue o Castelvane? Então a gente vai jogar o Castelvane. Prepare os rages, que nada cara, o jogo é easy, só que ele é uma merda. Eu vou testar pela primeira vez um controle de 64. Aqui é o meu controlinho 64. Sente a calma, o controle. Vou jogar com ele, primeira vez que eu vou testar ele. Caralho, esse analógico do 64 é uma bosta, né? Tá que pariu. Tô acostumado com analógico de Xbox. Isso aqui é uma porcaria. Respeito o pai de ter usado analógico. É o pai mesmo, que é uma bosta. Esse Z aqui eu acho bom. É a única coisa do 64 que é boa para jogo de tiro. É esse Z aqui. Dá uma sensação que tá segurando uma arma da porra. Proceder sem salvar. Criar Castelvane. Não, vou criar aqui. Cria! Como é que cria? Eu tô apertando C button pra baixo, achando que é o A. Vai tomar no c**, cara. Aô! Aqui é, rapaz. Beleza? Sem essa beleza vocês não vivem, né? Se tiver alto o som do jogo, vocês falam. Nós o Konami Kosh. Eu nem lembro como que é o Konami. É aquele do... Puta, esqueci, velho. Realmente esqueci. Olha esses gráficos! São de outro mundo esses gráficos. Pelo amor de Deus! Castelvane Lord of Shadow. Vai melhorar aí pra chegar ao nível do Castelvane 64. Porra, não é nem em português, cara. Ai, meu Deus. Tem que jogar o jogo em inglês. Vamos jogar o Castelvane. Normal? Ué. Normal ou Easy? Qual que eu jogo? Normal ou Easy? O jogo é Easy. Tem que jogar no Easy, né? Não é assim que funciona? Ou eu tô errado? Eu tô apertando C button. Ah, eu vou deixar vocês escolher o personagem. Qual que eu escolher? Vai no Hard. Vou no Hard. Quem é que eu pego? Quem é que eu pego? O... 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 Eles querem tanto ver a menina, né? Transylvânia. Transylvânia. No ano... O... O... No ano... No ano que é bicho, né? Veio. Na província de Olacha, nesse tempo, a paz era plena. Não tinha sequer um... Não tinha sequer um... Não tinha sequer um... Não tinha sequer um... Retornou aos antigos horror. Mas as antigas lendas vivem tão cedo nessa terra. E estava flungada à escuridão das pessoas. Retornou um foteiro, um foteiro, um foteiro, no escuro do castelo. Dormindo com grandes poderes mágicos, uma garota com grandes poderes mágicos, uma garota com grandes poderes mágicos, foi enviada. Não, senão é rei. Então, Drácula retornou e foi falar com a guria. Eles foram para o castelo, fizeram uma e aí o jogo acabou. Cara, minha tradução é melhor, pelo amor de Deus, cara. Ah, a tradução é melhor que essa, não tem. E aí, menina? Nossa, a mão dela é mais fina que papel, entendi. Meu Deus, olha essa câmera! O que que o direcional faz? Ele movimenta. Ali, corre, na verdade. Os dois analógicos e o direcional. Meu, não, olha isso aqui, cara. Vaz, foder que se jogou. Jogar no direcional, cara. No alavanca é muito ruim. Não, olha aqui, ó. Eu tô correndo pra frente, eu ponho pro lado. Olha isso. Olha isso. Que que é isso, cara? Vaz, foder. Deixa eu ver. O que que ela faz? B. Oh, ela joga foguinha. Ela parece a cifa do castelo na frente. O A pula. O arrependimento. É, tu achou que a mina era top. Mas é uma porra que eu amarelo. Não fui eu. Foi o raio. O que que o C-butons faz? Ela dá uma facada? Não, ela dá um disco na cara do inimigo. Agora é aturar uma evolução essa porra. Aqui é a câmera de primeira pessoa. É isso aí. Ah, eu vou jogar na loja. Lógico, vai. Vamos lá. Pula, que desgraça. Ah, eu tô portando o C-buto. Tem que o Z se abaixa. Entendi. Como é que eu ataco mesmo? Ah, é o B. Meu Deus, cara. Eu preferi o chicote. Como é que eu pego os itens? Olha essa câmera. O que que ela fez ali? Que merda foi essa, cara? Olha não. Na moral, olha aí de frente. Por que? Meu Deus, não. Por que que ela faz isso? Isso é coisa de doer, de metal, cara. O que que se joga assim? O cara se joga ao contrário. Com as costas pro chão. Pra não se machucar. Isso aqui é coisa de retardos, cara. Calma. Mal comecei minhas críticas, né? Como é que eu pego o WC? O B? Não, o B é ataca. Como é que eu pego? Ajuda a câmera. Ah, é o Cebuto pra direita. K-Knife. Tá. O que que eu faço com essa K-Knife? Enfim, se eu... Pelo menos o menu tem um gráfico da hora. Olha, ela é linda no menu, hein? O Rupi do Zelda, boa. O som do jogo é o barulho da chuva, cara. Cadê minha faca? Ah, a faca é tipo do Castlevania mesmo. Tu joga a faca. Mas tem que ter coração? Eu não tenho. Coração não. Coração é do Zelda. É coração sim, tô vendo? Agora me diz pra que que serve isso aqui, ó. Ah, entendi. Pra que que serve esse movimento? Pra ver através da saia dela. Fica vendo, ó. Olha lá, ó. Ah, agora entendi. Fica que serve isso. Deixa eu ver. Correu? Entendi, tá. Ah, meu Deus. Ah, eu não tô jogando essa porra, não. É engraçado, velho. O que? É um vilarejo, não é um vilarejo, ó. Não é que é vilagem, né? É um... Putz, esqueci, velho. Esqueleto abriu a boca. Entendi. Ele tá tendo um ataque e flash com o esqueleto. O meu colchão tava sólido. Da onde que o esqueleto eu consegui fazer isso? Por mais que fosse morto. Vai lá, filha. Como é que eu miro neles? Ah, beleza. Depois de jogar isso, cara. Tá, é um miro. Toma. Toma. Aô. Toma. Morre, demônio. Ó, agora é a grana mesmo, hein. 300 de gold no primeiro inimigo. Entendi. A câmera é muito ruim, cara. Não tem como. Essas grandes portas estão firmes e seladas... Pelo... O quê? O baú central? O que pôs de baú central? Não tem gente, mas... Como é que eu tiro aquele bato ou não sei o quê? Ah, tá. Ação, viu? Bato, viu? E normal, viu? Qual é a diferença? Eu não vi nenhuma diferença. Deixa eu deixar no normal, vai. O que que temos aqui? Não era... Eu recém quebrei isso? Ah, ela tem... Ataque físico, né? Joia vermelha. Entendi. Ah, joia vermelha que faz eu atirar as facas. Como é que eu atiro as facas? Como é que eu atira? Ah, é com... Seboonton pra baixo. Que bosta. Será que eu tenho que voltar? Pelo menos terminar aquele jogo do Céu de Saturno. Aquilo lá não é mais jogo, não. Sai logo. Aquele lá... O cara não entendia nada que vinha na tela. Não, na moral, vou aumentar aqui o meu headset. Não é possível que não tenha uma música de fundo, cara. A música de fundo é o vento. Não tem uma música, cara. Os caras falam que um jogo desses é bom, hein? Eu participo de grupos do Castelvânia que os caras defendem esse jogo pra caralho. Ah, agora eu tô ouvindo o grichinho dela. E a magia, como é que faz o... Não, é uma magia, vagabundo. Apertando o botão errado. Será que eu tenho que jogar fogo no... Vai, desgraça! Controle, desgraça. Não, não dá. Como é que vai? O que tem que fazer agora? Já tô travado no jogo. O que que eu rio, eu rio. O que que eu faço? Eu rio ou eu choro? O que é isso que ela acabou de fazer agora? Ela tá gemendo ali no tijolo, mano. Sobe, vagabundo! Ah! Nossa! Meu Deus! É muito ruim controlar, cara. Não dá, cara. Dá pra levar a sério, não. Ai, meu Deus, cara. Pô, minha filha. Sobe aí. Eu me esqueci como é que ataca. Aí. Opa! Comida aqui, bem nice. Beleza. Vamos voltar. É o que tem que fazer. Não dá pra voltar, cara. O negócio dá respalma, né? É só eu virar o meu rosto que o negócio dá respalma. Ah, dá pra carregar. Tipo, o Mega Man. Opa, deu uma diferença. Ah! Ainda bem que eu sou... Cara, eu sou o mestre das artes marciais aqui. Eu ia saber que eu sou o mestre das artes marciais. Eu ia saber que eu tenho que... Eita, boss! Vem, boss! Ele tá vendo que nem o cachorro. Que isso? Você é o dog agora? Olha, o poder segue, cara. Os esqueletos não são adversários pra mim. Vem. Vem cá, dog. Vem cá. Vem. Toma a facada. Não, qual é a facada? Meu Deus, essa facada é inútil. Não mata nem os esqueletinhos. Ah, o poder dela é bom. Segue os bichos pra caralho. Caralho, ó. Acerta ele, Negs, graças. Errou, otário. Ai, acertou. Não achei ruim a música. Achei bota. Apesar de estar repetindo, né? O que você vai fazer, mano? Deixa eu pegar a parada aqui. Ah, sumiu. Cadê as rúpias? Sumiu tudo, ó. Entendi. Se eu não pegar rápido, só. Tchau, tchau. Tchau, tchau.